Sua viola e uma sanfona tocando toda hora Animando o meu sertão Animando o meu sertão Animando o meu sertão Animando o meu sertão Mastros com lente Vim vagueiro levando sua boiada Aboiando e cantando pra sua amada Que sorrindo estava a lhe esperar Vim mulheres santas vestidas de Maria Que no sol forte todo dia Iam pra roça trabalhar Vim o romance do sol e da lua O sol declamando pra Deus a lua Todo o seu amor E uma sanfona toda hora Animando o meu sertão Animando o meu sertão Animando o meu sertão Animando o meu sertão Me der a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bati a água, eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bati a água, eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Me der a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão O Santo Antônio me ajudou Santo Antônio me ajudou Eu sou o meu amor шvinha e balão Vamos pra fogueira Porque essa briga Nem que morreu Meu amor Aquele a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bati a água, eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Santo Antônio me ajudou Santo Antônio me ajudou Me dê a sua mão, vamos pra fogueira E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria, até amanhecer o dia Chuvinha e balão, ganha seu coração É tudo o que eu queria Taqueia passando Muito bem, boa tarde para você, querido amigo internauta Você que está acompanhando essa transmissão Hoje, dia 23 de junho de 2020 Corrigindo aqui, hoje dia 24 de junho de 2020 Estamos, nesse momento, prontos para realizar um sorteio É o sorteio Feste Realização, o nosso amigo Alex, mais conhecido como Alex do Correio Alex, conta para todos nós Como aconteceu esse preparativo para esse sorteio Como você fez para vender os cupons, os bilhetinhos aí para a pessoa concorrer Como funcionou? Boa tarde, Diego Esse sorteio funcionou através do Estou construindo, tentando fazer a minha casa Aí eu tive a ideia de fazer uma rifa Feste Na data de São João E com os amigos colaboradores aí que me ajudou aí com a rifa Hoje saiu o sorteio, uma rifa é boa, viu? É uma rifa que se você conseguir ganhar aí Um sorteio aí, vai ser uma festa boa Conta para a gente quais as premiações As premiações é R$ 150,00 em dinheiro Um litro de Red Label com quatro Red Bull E três caixas de piriguete Certo E qual o objetivo desse sorteio? Esse objetivo é em prol de minha construção, entendeu? Você sabe que a gente hoje paga aluguel, não é fácil Estou tentando aí construir minha casinha aí E não é fácil não A correria é grande, os amigos colaborando aí Todo mundo, mas estamos na luta aí Muito bem, então vamos iniciar Vamos estar pegando os cupons E está aqui os cupons As pessoas que compraram E foi vendido no valor de quanto? No valor de R$ 10,00 Muito bem E por todas essas vendas A quem você agradece nesse momento? Aproveitar para você fazer os agradecimentos As pessoas que contribuíram E agradecer a todos os meus amigos que contribuíram As pessoas também que compraram em prol de me ajudar A você, Diego, que está aqui nesse momento fazendo a locução Aguimar Rios Todos aqueles que me ajudaram Então vamos Vamos colocando aqui Os cupons Na caixa Daqui a pouquinho Convidando O Calan Filho do Aguimar Rios Que está aqui presente Para pegar um dos cupons E Como são vários prêmios Serão todos Para uma pessoa só? Ou vai ser Cada prêmio um sorteio? Conta para a gente como vai funcionar Eu tentei fazer Quatro prêmios Mas a galera que Comprou a refinha Não aceitou Que é um riva só Vai dar um prêmio Que vale para tudo E A pessoa sorteada Irá ganhar tudo A pessoa que for sorteada Vai levar a premiação todinha Muito bem Então você que está assistindo Você que comprou E Está participando do sorteio A expectativa é muito grande Eu sei que você está ansioso E quem sabe Pode ser você O Felizardo Ou você a Felizarda Que com certeza Será um prêmio muito bom Que você vai ganhar Vamos repetir para a galera Que está chegando agora Qual a premiação Que vamos estar sorteando Aqui agora Alex A premiação é A premiação é 150 reais de dinheiro Três caixas de piriguete Um litro de rede Lebre E quatro Redbull Bom demais Isso sim é um São João De qualidade Oferecimento Nosso amigo Alex Como eu falei Como eu falei Conhecido Notícias Notícias É sua É sua Desejamos uma boa sorte A todos E desde já Como disse Alex Reforçamos Os agradecimentos A todos Que contribuíram Todos que compraram O bilhetinho Aqui com Alex E estão aí Com o cupom Para conferir Daqui a pouquinho Quem será Pode ser você Pode ser você Que está nos acompanhando Aí Nesse momento Vamos aguardar O nosso amigo Alex Colocar aqui Os cupons E Alex Já que Esse sorteio Vem sendo Realizado com sucesso Só falta agora Sortear e entregar O prêmio Mas que você Teve uma boa venda Né Você pretende fazer Um outro sorteio Como esse É Estou tentando aí Pensando Para fazer outro aí Porque Você sabe Para construir hoje Não é fácil não Mas brevemente Com o Fé em Jesus Cristo Eu vou Fazer outra Riffinha aí Para meus amigos Colaboradores aí Tentar me ajudar Para a gente conseguir Fazer essa casa aí Muito bem Então você Que não comprou Dessa vez Não fique triste Porque você terá A oportunidade Com certeza Tudo indica Nossa amiga Alex Estará planejando E organizando aí Para realizar Esse sorteio Mais uma vez Com outras premiações É claro Olha só Então hoje É quarta-feira Quarta-feira Dia 24 De junho De 2020 Para você que está Acompanhando Receba um abraço Bem carinhoso Um abraço apertado Com dois braços E um cabo de aço É Tem papel Viu Alex Tem cupom aí São 100 Muito bem Concluiu né Agora Eu já percebi Que Para vender Os cupons Você é bom Você conseguiu Boas vendas Inclusive Você Na área do esporte Qual a sua participação Alex Conta para a gente Minha participação Na área do esporte É ativa Estou aí Tentando ajudar Alguns amigos Que nem o Robson Que é chamado Dodó Ali na BB Eu sou diretor de esporte Infelizmente Nós estamos parados Nesse momento Por causa da epidemia Mas brevemente Vai passar Vamos voltar fazendo Vários esportes Futebol E até Estamos Com os planos também De voltar O voleibol E o futebol Então aí A gente está ativo aí Para só o Ceará Para ficar esperto Em nome de Jesus No ano que vem Vai dar tudo certo Muito bem Como eu falei Para vender os cupons Você foi muito bem Está de parabéns Na hora do esporte Como você fez Comentário Também você está De parabéns Agora eu quero saber Se você mexe bem também Aqui A caixinha da felicidade Vamos lá Ao vivo Vou sacudir a caixa Mexer bem aqui não É isso aí Vamos que vamos Vamos Quer dizer então Que você vai sacudir a caixa Vai sacudir a caixa Passar aí A minha ação Quem vai pegar É o Fih de Aguimar Rios Certo Mexa bastante É isso Pode sacudir a vontade Então como você disse Para misturar todos aqui Estou sacudindo aqui Para misturar aqui Para sair o felizado E ao vivo Para passar Toda a credibilidade Nesse sorteio Para mostrar para vocês Que É um sorteio sério Com responsabilidade Vamos lá Vamos sozinho Olha só A sua sorte Está nas mãos De Calvão Rios Filho do blogueiro Aguimar Rios Agora vamos tentar Traduzir aqui Né É Quem ganhou Foi um charameu Diego Da Samu Rapaz Se tirasse esse nome Samu aqui Quem levava a sorte Era eu né Diego da Samu O número Do cupom Eu vou repetir aqui Vou passar para vocês Na verdade 06-3153 Repetindo agora 06-3153 É o número Do cupom Do felizardo Diego Da Samu Meu chará Acaba de ganhar Quais as premiações Alex repetindo Ele ganhou No valor de 500 reais Mas a premiação É 3 caixas de cerveja 150 reais em dinheiro 1 litro de rede lembre Porque o valor é de 100 reais E 4 red bull Muito bem O valor total Dá 500 reais De premiações Dividindo aí Em 150 reais Em espécie Em dinheiro né E O uísque O red label né E 4 red bull né E 3 caixas de piriguete Parabéns Diego Da Samu Alex Nesse momento Mais uma vez Para finalizar Fazer aqui Os seus agradecimentos É claro que você Está muito grato A todas as pessoas Que contribuiu com você E convidar a galera também Para se você for realizar Um próximo Como você Está com planos As pessoas Abraçar também As pessoas Que não participaram agora Participar na próxima E quem participou agora E não conseguiu ganhar Pode chegar A vez de seu felizardo Ou felizardo Na próxima vez Então convida também Para participar Fica à vontade Eu quero agradecer A Diego né Foi o vencedor Que ele acreditou Ele foi lá E comprou O cupom E aí É jogo de azar né Ele teve sorte Foi e ganhou Eu agradecer A todas as pessoas Que compraram o cupom Na minha mão Tentaram me ajudar aí E é um prêmio É bom O povo fica naquela Ah não sei o que É 10 reais Mais 10 reais aí Em 10 ganhou 500 Entendeu Eu agradecer A todos vocês aí A Guimar Rios A Diego E todas as pessoas Que colaboraram comigo E Convidando Como eu falei Para participar No próximo É isso Brevemente aí Vou fazer o próximo E vai ser uma premiação Melhor que eu primeiro Vamos chegar Vamos ter fé Vamos acreditar Vamos comprar É em prol de me ajudar né Mas isso que eu estou dizendo É um jogo de azar Você joga ali Você ganha É felizardo O Diego da Samu Aqui que foi o vencedor De hoje Ele além de ter Contribuído Com o seu objetivo Na sua construção Participando aqui Do sorteio Também Foi o felizardo Acabou ganhando aí Toda essa premiação Então Além de lhe ajudar Também Ele se ajudou né É verdade Além de ele me ajudar Ele se ajudou né Hoje eu garanto Que ele vai fazer Essa festinha hoje Em casa né Sem aglomerações Mas é isso aí Obrigado Diego Obrigado a vocês aí Que colaboraram E brevemente Vai sair a próxima rifa aí Melhor do que a primeira Muito bem Aquele abraço Para você E agradecer A Aguimar Rios Também Pela oportunidade De estar aqui Realizando Esse sorteio Como eu falei Aguimar Rios Notícias O blog Que tem informações Com credibilidade Para você Ficar bem informado Que Deus abençoe Que Deus proteja Todos vocês De tudo que for ruim Saúde e paz Porque o resto A gente corre atrás Boa tarde